Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fire Emblem Heroes, e dessa vez eu resolvi trazer uma coisa bem rápida, e é falando apenas das novidades que teve na última atualização que tivemos hoje, mas algumas que teremos mais pra frente. Pra começar, já temos a data de quando vai começar a próxima Hero Voting Outlet, ou Vossa Voting Outlet, eu gosto de chamar de Hero Voting Outlet for some reason, mas não vem o caso. E ela será, como já foi dito antes no site de notícias e estudos chinês, mas será entre Female Mages e Male Mages. Será Lind, Julia, Tarja e Sanaki, contra Robin, Henry, Merrick e Leo. Basicamente, esses serão os próximos personagens do Voting Outlet, e vai ser no início em dia 12 de maio, ou seja, em 4 dias, e vai acabar dia 18, ou seja, somente 6 dias de votação da Voting Outlet, o que é o normal e regular de sempre. E também mudaram o sistema de Voting Outlet dessa vez. O sistema dessa vez se passa da seguinte forma. Quando uma equipe estiver em desvantagem, por exemplo, como foi mostrado numa imagem, a equipe da Tarja estava fraca, em questão de votos, o que é meio improvável, convenhamos, a equipe dela estará por um pequeno período de tempo conseguindo o triplo de pontos que seriam obtidos normalmente. Ou seja, isso vai, pela primeira vez, equilibrar a Voting Outlet para não ser um massacre igual foi Camilla e Lucina nas últimas duas Voting Outlet. Mesmo todos nós sabendo que é possível que a batalha final seja a Tarja contra Robin, e que vença o melhor, porque talvez seja a Voting Outlet mais equilibrada de todas, graças a esse sistema. E recentemente foi anunciado no Twitter que Narcyan voltará, assim como os outros dois heróis da Grand Hero Battle, Narvaar e Robin. Dessa vez, Narcyan voltará. Pra quem não sabe, Narcyan apareceu em The Blinding Blade e esteve ao lado de Zepiel, durante todos os momentos em que Zepiel estava sendo um helicóptero vivo, matando qualquer coisa viva em seu caminho. E é. Ele é um Flyer, ele também usa machados, no caso o machado dele é Emerald Ace, e ele também possui Lance Breaker como skill, e também possui a skill que a Camilla possui, que é Savage Blow. Porém, não Savage Blow 3, com 4 estrelas, mas sim com 5 estrelas. O que é infelizmente triste, mas se você quiser o Narcyan, tanto pra deixar ele 5 estrelas, quanto de ser um personagem favorito de sua escolha, quanto também pelo Lance Breaker, ele está ali. Ele estará de volta e inclusive parece que terá um banner pra ele também. E também, logo logo, seremos vistos com um novo banner, que já está sendo espoliado com algumas imagens do evento que está tendo em japonês. Então, breve, brevemente mesmo, iremos ver o que será esse novo banner, e que parece que vai ser doante dominado por magos. E também falando em brevemente, encontraram no Data Mine da última versão, alguns cenários interessantes de barco que não tiveram no jogo antes, e que vai ser alguma coisa bem interessante na minha opinião. Já podemos ter uma ideia de que teremos mais quests a fazer. E também não esperem nada com que possamos ser surpreendidos por alguma outra Mastery Quest, que nem teve da Flyer Mastery, que eram todos os que envolviam Flyer Users como quests. Dessa vez, poderemos ter outra, então fiquem atentos a isso também. Bem, isso é apenas umas pequenas novidades, muito pequeno mesmo, porém a atualização está enorme, a Arena está indisponível no momento, já que vai ter um novo sistema de recompensas dela. Então aguardem até que esse sistema chegue, para que a Arena seja reaberta, e talvez, a partir desse momento, talvez, eu comece inclusive a fazer uma série de Online Arena Duos, caso vocês queiram que eu faça com algumas equipes temáticas, que vocês podem sugerir para mim, e se eu tiver em condições de fazer também. E falando nisso, antes de eu sair desse vídeo, que é bem curto, é literalmente para explicar essas coisas, eu estou tentando fazer coisas mais rápido. Ao invés de falar sobre cada unidade de um banner inteiro num vídeo, e fazer uma análise de cada uma delas tudo junto, e fazer um vídeo longo, igual foi naquele último, de banners que eu fiz antes, eu estou resolvendo pegar e fazer análises singulares e individuais de cada herói, e tentar fazê-las em torno de 5 minutos cada. E eu gostaria de começar sendo as 8 primeiras unidades, os presentes no banner da Volting Gauntlet. Se vocês acham que isso é uma boa ideia, por favor, me contatem pelos comentários, e me falem se é uma ideia legal ou algo do gênero. Eu realmente gostaria de fazer esses guias bem rápidos e pequenos, quando eu não tiver muita coisa para fazer, porque é uma coisa que eu realmente não tenho, já que meu computador explodiu! Então, é. Agora, caso você tenha gostado do vídeo, já sabe o procedimento e tudo, e caso você queira me contatar, está todos os links na descrição. Então, com isso, um pouco de novidade que nós temos, que ainda vai vir bastante coisa, podem estar no aguardo. Eu também vou trabalhar num vídeo sobre esses 10 e 10 individuais de cada herói, e postar uma por dia. Eu vou começar a trabalhar assim que esse vídeo terminar de ser editado, e enviado, e o primeiro herói que eu vou escolher vai ser a Lindby, porque eu já tenho mais diferença com ela. Então, até lá! Bye, bye!